Falando em roubos, inclusive de veículos, a PM encontrou o carro usado em roubos na cidade. São vários roubos que aconteceram recentemente e sempre os bandidos chegavam no Voyage. Um Voyage novo, do modelo novo. Segundo o Consimboletim de ocorrência, a PM recebeu denúncias anônimas da população de Bende Matão, dando conta pelo 190 que um Volkswagen Voyage cinza modelo novo com placas velhas de um carro antigo estaria circulando nas proximidades do Distrito Industrial Rafael Gimenez, o Distrito Industrial de Silvânia, e estava em atitude suspeita. A equipe do Sargento Durval, com o cabo Torriã e a soldado Jéssica, patrulharam as estradas de terra e carreadores de cana-de-açúcar e encontraram o Voyage, cujo condutor e passageiro empreenderam fuga ao avistarem a viatura policial. Eles perderam o controle de direção e caíram em uma valeta de bancada de terra e fugindo para dentro do canavial. A equipe do Sargento Durval fez diligências, mas os suspeitos não foram encontrados. O Voyage foi roubado na cidade de Guariba, na manhã do dia 8 de dezembro. As placas que estavam no veículo eram placas velhas e não diziam respeito ao Voyage. A placa era CBY6971 e pertenciam a um Fiat Premium, ano 86, o Fiat Premium de Araraquara. Você vê que essa placa aí não tem nada a ver com o Voyage que foi roubado na cidade de Guariba. O carro passará por perícia técnica para levantamento de impressões digitais também e depois será devolvido à vítima da cidade de Guariba. A PM acredita ter impedido outro crime, já que em três dos últimos roubos, o carro que dava cobertura aos bandidos era um Voyage com as mesmas características desse aí apreendido. Essas são as chaves do Voyage.